O que você sente amado, vontade de profetizar É Deus que te honra assim, tu és raza escolhido de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhido de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhido de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhido de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhido de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhido de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhido de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhido de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhido de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhido de Deus Que manaca, que manaca, que... Que manaca, que rica de que manaca... O que é isso? Música 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 E ele torna pra senha o si Alá, mamaca, chumada Re, pe, pe, manaca Alá, mamaca Alá, mamaca Alá, mamaca Re, manaca Alá, mamaca Re, pe, pe, manaca, chumada Alá, mamaca O re, manaca, subi, cana, garaja E ele chame E nós nem ame Monesa saque Alá, mamaca, chumada Re, pe, 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 pe Alá, mamaca Chumada E ele torna pra senha o si Alá, mamaca Alá, mamaca, chumada Re, pe, pe, pe Alá, mamaca, chumada Re, pe, pe, pe Alá, mamaca A palavra do Senhor No evangelho de São Lucas Capítulo 15, verso 24 Esse meu filho estava morto Mas hoje ele rebe meu Alá, mamaca Re, manaca, chumada Re, pe, 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 manaca Alá, mamaca Re, manaca Eu pego de Deus Eu pego de Deus Nesta noite Os mortos não podem glorificar o Senhor Alá, mamaca Senhor Os mortos não se alegramar Alá, mamaca, chumada Os mortos não se atrasem Mas eu sei nesta noite aqui Que tem uma igreja viva Que glorifique e exalte o nome do Senhor Alá, mamaca Quem é que está viva aqui Quem pode glorificar Quem pode mandar glória Eu pego de Deus Que, 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 que Mãe deuplar G, 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 G G, 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 G Che reconcaxe! Amém. 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 Amém.